Oi galera, eu sou a Paola Alexandra e no vídeo de hoje vamos falar sobre livros que eu não gostei. Não superaram minhas expectativas, não consegui me envolver com os personagens, achei o final chato. Aquilo, realmente, não rolou. Vocês sabem que eu sou do time que ama abandonar livros. Não tenho medo de abandonar, abandono sem dó nem piedade. Eu acho que ficar forçando uma leitura que não tá fazendo bem, que a gente não tá gostando, é perca de tempo. E atrapalha demais nosso ritmo de leitura e nosso prazer com a leitura. Mas, 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 tem alguns livros que a gente é teimoso, né? Que a gente fala o quê? Vamos tentar, vamos dar mais uma chance, vamos até o final pra ver se melhora. E aí chega no final e você fala, realmente, não gostei. Por isso, nesse clima de final de ano, entendeu? Final de ano chegou, tô aqui analisando as minhas leituras. Vou compartilhar com vocês os cinco livros que eu li em 2022 e que não, não superaram as minhas expectativas e que não me agradaram nenhum. Vamos começar com o volume 2 e o volume 3 da série Corrupt. Vocês sabem que esse ano eu tive o surto dos romances dark. Eu li muitos livros assim em um único mês. Fiquei encantada com o gênero. E eu gostei muito de Corrupt, apesar de todas as problemáticas que existem dentro dessa história. Eu sei das problemáticas. E aí, emendei a leitura do segundo volume. E assim, gente, o segundo volume é aclamado pelos fãs da série. Todo mundo fala, dai, do padre Caio. Ai, o padre não sei o quê. Ai, esse personagem é um confessionário. Eu fui criando umas expectativas de que ia ser um livro muito incrível. E que o protagonista masculino ia me encantar do início ao fim. Não aconteceu aqui. Eu achei que a autora quis trazer um clima de ação e mistério e suspense. Que deixou o livro meio chato, meio enfadonho. Ela colocou um relacionamento amoroso aqui de mentirinha. Um acordo, né, que precisa acontecer entre os dois personagens. E foi um acordo bem chato. Eu não senti química nenhuma entre a mocinha e o mocinho. Então, assim, foi uma leitura chata. Uma leitura ok. Uma leitura que não me gerou nenhuma emoção. Eu nem achei que esse livro pendeu tanto pro Dark, assim. Eu achei que ele ficou bem ali, sabe, no superficial. E além de não pender pro Dark, trouxe personagens adultos se comportando de uma forma muito, muito infantilizada. Eles brigavam por coisas que eu ficava assim, tipo, meus amores. Meus amores, o que que tá rolando, entendeu? Tem um cara ameaçando a vida de vocês. Vocês podem tudo ser mortos e vocês vão ficar brigando por causa de ciúme. Ciúminho, pessoal. Realmente. Não senti química, não me envolveu. Achei um livro ok. E aí eu fui ler o terceiro. E o terceiro volume dessa série eu já sabia que ia ser complicado. Porque ele é narrado pelo vilão da série. E um vilão que foi acusado de coisas muito pesadas. Das quais, realmente, assim, eu sempre fujo quando o assunto é literatura. Eu não consigo ler livros que abordam essa temática de forma superficial. Então eu já sabia que ia ser um livro difícil pra mim. Mas o problema não foi nem o Dark. Não foi nem a romantização de certas coisas. Não foi nem a parte superficial de certos temas. Não foi isso. Achei muito pesado a autora unir esses dois personagens aqui. A forma como ela trabalha o cão e gato. Pra mim, pesou a mão. E, cara, foi muito, assim, angustiante. Pra mim, é um livro que não é um romance em nenhum ponto. Eu só queria entrar dentro do livro e chacoalhar o personagem masculino. E falar, realmente, realmente, tem alguns vilões dentro da literatura que, na verdade, não são vilões. Mas esse aqui, esse aqui, não deu pra passar esse pano pra ele. Então, não. Foi um livro que me fez muito mal. Não gostei. Abandonei a série. Eu acho que, na verdade, a minha fase de leitura Dark já passou. Glory Olympus é uma HQ que é uma recontagem da história de Persepolis. E eu sou apaixonada por HQs que vão trabalhar essa parte fantástica relacionada com mitologia grega. E eu falei, hum, o traço parece lindo. E, realmente, gente, o traço dessa HQ é belíssimo. Tem romance, um romance proibido. Entendeu? Vai ser a minha praia. Chegou pra mim. Eu fui ler com altíssimas expectativas. Achando que ia ser a melhor leitura do ano. E, sei lá, gente. Eu não sei se eu que fui muito chata. Mas eu achei muito, tipo, beeeeh... Tá. É legal aqui a gente ver algumas temáticas que são trabalhadas. A autora não fica só no superficial. Tem algumas coisas sobre abuso. Mas eu achei que tudo ficou, sei lá, sabe? É bem aquela coisa. É o primeiro volume. É uma série grande. O segundo volume, se eu não me engano, já tá até em pré-venda. E eu quero ler o segundo volume pra ver se eu vou me envolver mais com os personagens. Mas, de fato, pra mim foi uma HQ com o traço belíssimo. Que prometeu muita coisa, mas não entregou, pelo menos nesse primeiro volume, nada do que prometeu. Achei que alguns capítulos dentro da HQ são meio perdidos. Achei que algumas temáticas que deveriam ter sido mais aprofundadas foram trabalhadas de uma forma muito rápida. Então, não dá nem tempo de você se conectar, você sofrer, você se emocionar com os personagens. Achei tudo bem, mais ou menos. O pior padrinho da noiva foi um livro que eu também fui ler com muitas expectativas. Eu cheguei a tentar ler ele três vezes. Eu abandonei e fui me forçando a ler até, de fato, terminar. Porque eu queria ver se eu estava sendo muito crítica com a leitura. Ou se, de fato, realmente não estava rolando pra mim. O que acontece aqui é que é um romance extremamente divertido. É gostosinho de ser lido. É clichê do jeito que eu gosto. Eu adoro ver as temáticas clichês que a autora trabalhou aqui. Mas, o problema é que, às vezes, a gente pega ranço de um personagem. E por mais que esse personagem se redima ao longo de toda a história, esse ranço não sai. E eu peguei ranço de alguns comentários que são feitos pela protagonista. Eu achei que essa coisa, né, a cultura brasileira foi inserida aqui dentro desse livro. De uma forma que me pareceu realmente um estereótipo. E que me incomodou. Enfim, eu achei que o romance também ficou meio morno em alguns aspectos. Achei que o livro começou muito legal. E aí ele dá uma queda. E aí o romance, de repente, tem muitas cenas divertidas e com muita química. Mas que não sustentam a história como um todo. E a autora até traz algumas emoções. Algumas coisas que fogem do superficial pra deixar o livro com mais camadas. Só que aquilo, eu me irritei tanto com a personagem e com a forma como ela foi descrita. Com algumas falas dela, algumas atitudes dela. Que, assim, não consegui gostar do livro, sabe? A escrita da autora realmente é muito gostosa. Eu quero ler outros livros dela. Mas essa mocinha aqui, não deu pra ver. A Arte de Ser Leve é um livro de não-ficção. E é um livro que tava na minha meta de leitura pra esse ano. Eu comecei a ler e gostei muito. E aí, de repente, tiveram algumas frases que me incomodaram. E eu pausei a leitura. E eu cheguei a abandonar o livro. Mas, agora, eu voltei a ler ele no Kingdom Limited. Na verdade, eu pedi pra Alexa ler pra mim. Então, eu coloquei ali meu foninho. Fui pedindo pra Alexa ler enquanto eu tava fazendo outras coisas. E, realmente, gente, é um livro muito legal. Porque ele fala sobre temáticas das quais eu acredito. Sobre isso da leveza e da gentileza. E da importância que um sorriso tem pros nossos dias. Só que é um livro que ele já foi escrito há muito tempo. Então, eu acho que algumas coisas não cabem mais pra nossa sociedade de hoje, sabe? Aquela época que ele foi escrito, talvez, fizesse mais sentido. Hoje, perdeu um pouco a validade. Porque tem alguns aspectos de meritocracia. Tem alguns aspectos relacionados com a aparência. Com o belo relacionado à magreza. Você vê alguns estigmas sociais ali. Que estipulam e que pregam um preconceito social que a gente aceitava. Dez anos atrás. Eu não sei quando o livro foi lançado. Mas eu lembro que foi, acho que é 2007. Não tenho certeza. Vamos deixar na tela. Mas, ainda assim, é uma narrativa que perdeu a validade. Que, ao mesmo tempo, que traz ensinamentos valiosos, sim. De novo, sobre gentileza, sorriso, leveza. A impressão e a importância que você dá pras pessoas ao seu redor. Principalmente quando o celular tá na sua mão. Você olha pra pessoa. Olho com olho. Você fica aqui na tela do celular. Enfim, tem algumas coisas importantes, sim. Mas, tem esses outros discursos que perderam a validade. Que, pra mim, já não faziam sentido. E eu ficava, tipo assim, não, 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 não. Acho que é um livro que valia uma nova edição. Porque o conteúdo dele é muito legal. Só com alguns ajustes mesmo. Pra tornar ele mais representativo pra quem a gente é hoje como sociedade. E é isso, gente. Essas foram as minhas decepções de 2022. Livros que eu coloquei muita expectativa. Ou livros que realmente não funcionaram pra fase que eu tô vivendo hoje. E aí fica o questionamento. E você? Qual foi o livro que te decepcionou esse ano? Deixa nos comentários que eu quero saber. E de novo, reforçando a importância. Se o livro começou de uma forma que te incomodou. Se o livro trouxe frases que já não conversam com quem você é hoje. Se o livro não tá rolando. Em vez de forçar a leitura, abandone livros. Você vai ver que você vai ler muito mais. E vai ler cada vez mais por prazer. E vai entender muito mais qual é o seu gosto literário. Você vai fazer com que o seu momento de leitura seja incrível. E raramente você vai ler algo que você não gosta. Abandonar livros, gente, é maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele tenha gerado discussões legais. E a gente se encontra no próximo vídeo do canal. Ó, um super beijo pra vocês. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho